Não quero te perder. Você já me perdeu. Então, é... é isso? A gente se amar não significa nada? Talvez só amar alguém não seja o suficiente. Suas promessas não valem mais nada pra mim. Eu não quero fazer isso agora. Não, eu não quero fazer isso mais. O que seria pior? Saber que a pessoa que você ama irá morrer? Ou saber que ela está viva, mas que você não pode tê-la? Saber que ela está viva... E que você não pode tê-la. Alguém vai se magoar aqui, Sean? Mas eu... Eu posso fazer você feliz. Não. Você nem tá dando uma chance. Você não tá me dando uma chance. Por que você tá fazendo isso? Nós saímos. E você me disse que duraria apenas duas semanas e depois tudo ia acabar. Eu sei que você tá com medo, tá? Eu também estou.